Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a Camila da Mimos da Ká. Se você já está gostando aqui do conteúdo de hoje do canal, já deixa aí o seu like, que é muito importante para mim. Se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, que toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, a notificação vai estar chegando aí para você, tá bom pessoal? Vou deixar aqui também o meu Instagram na descrição deste vídeo, tá? Se você quiser ver lá os meus trabalhos, eu vou estar deixando aqui para você, tá? Então, hoje eu venho trazer uma dica maravilhosa de um lacinho super fofinho e diferente. Olha pessoal, vim trazer de pertinho aqui para vocês verem essa belezura. Olha que gracinha, tá? Esse laço, pessoal, eu vi num vídeo estrangeiro, tá? A princípio eu vou colocar o nome de laço Sofia, olha que lindo, eu amo o nome Sofia, eu vou estar colocando de laço Sofia, tá? Espero que vocês já gostem desse conteúdo de hoje, que eu vim trazer para vocês com muito carinho e vamos lá ao passo a passo. Então, pessoal, precisando de etiqueta, tá? Para laço, eu venho indicar para vocês a parceira do canal, que é a Marisabel. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dela. Ó, ele tá simples, mas você também pode colocar ele bem luxo, que ele também vai ficar super lindo. Eu peguei aqui duas carreiras de manta de strice e posso colar aqui, ó. Ele já vai dar um glamour na sua peça. Tudo que você acrescentar, você vai deixar ele mais lindo ainda, tá? E isso aqui é um... Não é manta, é strice de costura, tá? Aqui, ele vai ficar super lindo, mas aqui no meio você acrescenta mais, tá? Manta de strice para ficar mais bonito. Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Deixa eu passar para vocês logo a medida que ele vai ficar, ó, daqui para cá. Ele fica com 8,5 cm, tá? Esse lacinho. Vamos precisar de dois pedaços de 29 cm da fita número 9, tá? Número 9 e eu vou pegar aqui um pedaço, tá? De 8,8 cm e meio, mais ou menos, que eu vou ensinar como eu dobro a fita para fazer no meio quando não se tem a fita número 2, tá? Vamos lá, pessoal. Vou fazer com calma. Ele é um pouco, assim, chatinho. Apesar de ser simples, ele é um pouco chatinho. Eu estava vendo, assim, a melhor forma, porque eu sei que aqui no canal tem muitas meninas iniciantes. Então, eu fico com esse cuidado para iniciantes conseguirem fazer esse laço, tá? Vamos lá. Deixa eu botar para cá. Você vai pegar e selar as pontas. Agora, você vai marcar para cada ponta da ponta até aqui 8 cm, tá? Ó, marcou 8 cm, dobra. E selo aqui, ó. Pode marcar à vontade para ficar com essa marcação, tá? Na outra ponta, vamos fazer a mesma coisa. Marcar aqui 8 cm. Ó. Marca e dobra, tá? Ficando assim, ó. Daqui para cá, 8 cm. Daqui para cá, 8 cm. Muitas meninas também perguntam qual é o isqueiro que eu uso. Esse daqui, né? As iniciantes. Muitas iniciantes me procuram. Eu conheço, pessoal, esse isqueiro como um isqueiro xing-ling, tá? Ele, assim, no avô, se eu compro aqui perto de casa mesmo, ele é 2 reais. Pessoal. Então, meninas e meninos, eu vou começar aqui, ó. A ponta, eu vou parar aqui, bem na marcação. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar e vou dobrar mais uma vez. Tá? Acerta aqui, ó. Bem direitinho. E coloco um bico de pato ou um alfinete. Fica a seu critério, tá? Agora, eu vou virar. E vou fazer a mesma coisa. A ponta vai vir até aqui. Dobra. E vou dobrar novamente. Tá? E, deixa eu ver aqui que eu tinha separado dois bicos de pato. Ó. Pronto. Tá? Você fez a marcação, tá? Só que agora, você vai virar ao contrário. Porque eu vou querer assim. A gente vai querer assim, tá? Como eu achei complicado, porque a gente vai ter que virar assim, ó. E fazer a casinha. Então, você iniciante, eu acredito que é melhor tá usando aqui, agulha e alfinete, tá? Eu vou tirar um, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Segurar aqui firme e esse pode continuar. Vamos fazer isso aqui, ó. Vem segurando aqui, ó. E vamos fazer a casinha juntando esse com esse. Assim mesmo, tá? Aqui, ó. Pontinha com pontinha, alinhando, segurando certinho. A princípio, eu vou tirar aqui, tá? Pra não me atrapalhar, pra me acertar aqui, ó. Tem que tá aqui embaixo e aqui, ó. Certinho. Aqui, ó. Você não se preocupa agora. Vamos começar a alinhavar, ó. E aqui também, pessoal, são dicas muito importantes, tá? Pra o laço não soltar, porque eu não prechei atenção aqui, ó. Essa parte aqui tem que tá bem encaixadinha, tá? Pra gente alinhavar, que ele pode soltar. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Junta certinho, ó. Coloca o dedo aqui firme, ó. Deixa eu pegar aqui pra fazer. Ó. Vem fechando aqui o dedo até aqui em cima, tá vendo? Chegou aqui, ó. Segura e desce, ó. Descendo e mantendo aqui fechado. Ó. Tirou o dedo, ó. Continua segurando. Aqui, ele tem que ficar bem fechado, ó. Foi aqui, né? Um, dois, três, quatro. Aqui a gente vai fazer cinco. Aqui, ó. Bem aqui, depois a gente ajeita ali, ó. Tem que pegar agora esse com esse aqui, ó. Seis. Tá? Fizemos seis. Agora, a gente vai fazer mais seis. Mantendo, tá? Aqui atrás. Juntinho, ó. Aqui atrás, fechadinho. Porque, senão, ele vai ficar muito assim, arcado, entendeu? Aberto. Mas, também, é do gosto da pessoa, tá? Eu achei melhor ele mais fechadinho. Então, eu vou manter, ó. Tá vendo? Que se soltar aqui, ó. Ó. Ele vai soltar. É isso que eu quero falar pra vocês, tá? Então, mantém aqui segurando. E vamos lá, ó. Agora, vai fazer mais seis. Um. Dois. Três. Ó. Aí, aqui, eu já posso segurar aqui, ó. Quatro. Cinco. Quatro. Cinco. Seis. Acho que eu até me perdi nessa conta. Acho que não tem problema, não. Ó. Então, pessoal. Agora, você pode vir puxando, tá? Ó. Aqui, a gente vai ajeitando. Certinho, ó. Vou virar aqui. Segurar aqui. E vou colocar a minha agulha aqui dentro, ó. Pra sair lá do outro lado. Cuidado pra não furar o dedo. Por favor. Puxa. E vamos arrematar aqui, ó. Ó. Arrematou. Agora, a tesoura. Caiu aqui. Pera aí. Tá vendo? Vamos ajeitar aqui certinho, ó. O primeiro já tá pronto. Agora, é o segredo do nosso laço, que é você fazer isso aqui, ó. Traz pra frente, ó. Ó. Arruma aqui direitinho, ó. Ó. Aqui, ó. A dica pra vocês. Ou você pode deixar ele assim, aberto. É do gosto da pessoa, tá? Eu não gostei muito assim. Eu gostei ele mais assim, ó. Pequenininho. Tá vendo? São detalhes que... É com você, tá? Então, eu vou pegar, depois no final, eu vou colar aqui. Tá? Fechando. Deixando ele mais fechadinho, tá? Se você conseguir alinhavar aí, ele bem assim, pequenininho. Ele bem juntinho, melhor ainda, que ele vai ficar no seu gosto. Depois, no final, eu vou fazer essas coisas, tá, pessoal? Vamos fazer novamente. Deixa eu tirar aqui. Ó. Células, pontas. Agora, eu vou marcar 8 centímetros. Deixa eu pegar aqui. Daqui pra cá, eu vou marcar 8 centímetros. Marca com isqueiro. Ou você pode colocar um alfinete, tá? Também fica opcional. 8 centímetros. Pronto. Ó. Na ponta, ponta até a marcação. Coloca aqui. Agora, dobra mais uma vez. Acerta aí direitinho. Coloca aqui o bico de pato. Na outra ponta, da ponta, a marcação. E dobra mais uma vez. Coloca o bico de pato. E ele vai ficar assim. Viro ao contrário. Vou tirar o bico de pato daqui. Seguro. Vou dobrar. Fazer isso aqui, ó. Ó. Tá. Coloca aqui. Um pouquinho de nada aqui por cima, tá, pessoal? Pra não ficar muito aberto. Se você não quiser muito ele arcado, tá? Pode fazer isso. Vou tirar aqui, ó. Certinho, ó. Ajeito aqui, ó. Aqui atrás é essencial, tá? Igual, tá? E aqui também. Agora, a gente vai começar a anivar. E esse aqui é só no final. Mas, se você quiser fazer tudo também de uma vez, também pode fazer. Só você ir levando seu dedo, fechar bem e trazer. Mas, eu achei ele assim melhor, tá? Aqui no final, eu vou fazendo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Agora, eu venho aqui, ó. Segurando aqui, ó. Vem trazendo o dedo, ó. Fechando bem. E trago pra cá. Ó. Mantendo aqui atrás o meu dedo pra fechar certinho. Tá? Pra não sair. Ó. Quatro. Cinco. Eita, gente. Eu não dei o nó. Olha que coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Vou dar o sexto aqui, ó. Fecha direitinho. Seis. Sete. Segurando assim, ó. Oito. 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 Dez. Onze. Doze. Vai terminar aqui em cima, tá? Puxa. Deixa eu dar o nó aqui agora. Oito. Oito. Ó. Oito. Vamos ficar nesse. Puxo aqui, ó, certinho, ó. Passo aqui, ó, a minha agulha aqui. E arremato aqui. Uma arrematada. Vou dar duas aqui pra garantir, tá? Agora a gente ajeita. Tá vendo que eu fiz aquela forma de colocar um pouco por cima do outro. Ficou do jeitinho que eu quero, tá vendo? Ali a gente acerta. Agora a gente traz aqui pra frente. Tá? Arrumando. E vamos acertar isso daqui. Vou pegar aqui, ó, que eu deveria ter feito isso. Colocar cola aqui, ó. Agora, pessoal, vamos colar aqui, tá? Eu vou colar. Você pode já costurar se você quiser, tá? Colar o meio, já pode pegar e costurar. Mas aqui eu vou colar. Enquanto vai secando, deixa eu mostrar pra vocês como eu faço o meu meio. Colar aqui. Colar o meio. Eu pego e faço... Deixa eu botar pra cá. Ó. Assim, uma volta. Agora eu vou dar duas. E vou dar a terceira volta. Vou arrumando aqui, tá? Ó. Vou pegar aqui, vou cortar um pouquinho. E já vou vir com o isqueiro. E vou, ó. Pra selar. Soltar aqui não tem problema. É só você vir, ó. Empurrar aqui certinho essa parte pra dentro. E vai arrumando até ficar no tamanho que ele tem que ficar, tá? Ó. Ó, aqui se encaixou certinho. Vê que tá ficando vindo um pouquinho. E vou selar novamente. Ficou assim, tá? Agora eu vou pegar aqui. Vou passar cola quente aqui. Não vou colocar no beco de pato, que eu não sei se eu vou fazer esse kit na meinha de seda. Ó. Bem fácil essa parte. Vou cortar. Pascoa. Então, pessoal. Vamos lá. A dica que eu tenho aqui também pra vocês. Ó. A dica que eu tenho pra vocês, tá? Eu, essa parte aqui, ó. Pra ficar assim, bem armadinha. Eu vou dar uma queimadinha aqui, ó. Ver o tamanho que vai ficar, ó. Queimadinha de leve, tá? Ó. Tá vendo que marca rápido? Aqui, eu quero desse tamanho. Vou marcar aqui. Pra ficar assim, tá vendo? Olha como fica mais bonitinho. Aí você vai arrumando o seu rosto. Tá vendo que esse aqui não tá quase dando pra ver? Ó. Só fazer isso aqui. Tá? Olha que gracinha. Eu estou apaixonada nesse modelinho. Deixa eu pegar aqui meu spray pra cabelo. Ó. Vou passar ele, tá vendo? Aí é a hora de você arrumar o seu lacinho. Aí você vai arrumar ao seu gosto. Deixar secar. Ó. Ó. O spray que eu uso é esse aqui, Karina. Extra forte. Lembrando que eu não passo o spray pra RN e nem pra criança até um ano, tá? Um ano e pouquinho eu não passo. No lacinho. Olha que coisinha mais fofa, gente. Eu tô apaixonada mesmo. Tá? Fico muito feliz. Muito feliz mesmo quando alguma menina me procura pra mostrar, gente, o lacinho que fez através do meu canal. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza que é muito gratificante pra gente, tá? Não somente eu acredito que todas as meninas aí que tem canal no YouTube, tá? Fica assim maravilhada porque isso mostra o nosso esforço, o nosso trabalho, tá? Que a gente vem aqui sempre pra passar pra vocês, tá? O nosso conhecimento. Então, eu fico muito grata mesmo, tá? Olha aqui que gracinha. Então, tem essa correntezinha aqui de extraz, você tá vendo? Eu já cortei um aqui. Eu uso essa cola aqui, pessoal. Eu também compro aqui perto de casa. Eu acredito que em loja de aviamento você encontre, tá? Papelaria. É fácil, eu acho, de achar essa. Brásco Plásco. Uma cola de contato, tá? Que ela vai grudar, ó. Tá vendo que ela aqui tá meio grudando? Que ela é de contato. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? E aqui também um pouquinho de nada. Já se fala, né? Contato. Ela vai entrar em contato aqui, ó. E vai aderir. E vai ficar assim. Olha que tudo, gente. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se você gostou, ó. Já deixa aí o seu like. Comenta. Compartilha aí com as amigas. Que isso você me ajuda, tá? A tá divulgando o meu canal. Até o próximo vídeo, pessoal. E tchau, tchau. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.